1ª entrevista da semana de 2020 com um convidado especial, Ruben Micael, capitão da equipa Senior Football, ele que está de regresso ao clube, 10 anos depois de ter deixado aqui a sua marca. Ruben, 10 anos depois do regresso nacional, porquê? Porque sim, porque fui o clube que ajudou-me a ter feito a carreira que fez, fui o clube que deu uma oportunidade para poder jogar na 1ª Liga e após esse também deu uma oportunidade de poder jogar nas Comunidades Europeas, na Liga Europa. Foi um clube que passei a gostar imenso, na verdade foi só 1 ano e meio, mas foi um clube que me deixou muitas marcas. Foi fácil acordar com o Presidente os termos do contrato para proporcionar o regresso? Foi muito fácil. O Santarino estava lá e sabe bem disso, que foi muito, muito, muito fácil, ao contrário que algumas pessoas possam pensar, e o Presidente pode confirmar isso, foi da minha parte, nunca como houve, até pelo contrário, facilitei e bastante. Portanto, prevaleceu a vontade de regressar? Sim, sem dúvida. Não aconteceu mais cedo, por outras questões, mas dado o momento acho que era a altura ideal para poder voltar e tentar ajudar o clube a ser mais eu, porque somos poucos e bons, mas ser mais eu que a tentar ajudar a pôr o clube na 1ª Liga. E até o momento, que balanço é que fazes deste teu regresso? Em termos individuais e em termos de coletivos de equipe? Tem sido bom, tem sido positivo, obviamente, que toda a gente sabe, já não tenho 20, 23 anos, nós também vamos ganhar, vamos ganhando outras características, tem sido bom a nível individual, tenho-me sentido muito bem, o grupo tem-me ajudado bastante, os treinos são fantásticos, quando assim é, transforma-se muito mais fácil, o clube tem feito um trabalho fantástico, porque temos dado todas as condições, não nos falta nada, faltam dois jogos para acabar a 1ª volta, sabemos das dificuldades que nós temos semana após semana, nós pensamos jogo a jogo, mas é verdade que acho que toda a gente tem de estar orgulhosa daquilo que nós temos feito. O empate em Viseu, falou-se muito, não falhou o assalto à liderança, mas a verdade é que a equipa consegue encurtar a distância para o 1º, consegue manter-se com uma distância confortável para os 3º, o ponto acabou de não ser assim tão mau em Viseu. E cá está fora, nunca é mau, obviamente que nós queríamos ganhar o jogo, sabendo que o Viseu não teve nenhuma paragem e nós já estávamos há 3 semanas sem competir. não é fácil, mais difícil fica, porque nós estamos na ilha e não temos aquela competitividade que no passado já houve cá na ilha, com os clubes das lhesões inferiores tinham grandes plantéis, mais difícil fica. Mas nós fomos lá e quem viu o jogo, admitindo por toda a gente, que a nossa 1ª parte não foi a melhor, mas na minha opinião também se deveu a um pouco de uma falta de ritmo de estar 3 semanas sem jogar. Mas é verdade que nós, na 2ª parte, criámos oportunidades suficientes para poder ganhar o jogo, não aconteceu. Nós não estamos preocupados em ir para a 1ª agora, queremos obviamente lá estar, mas como eu disse, nós aqui e eu não sou o que, e vai ser sempre assim até final da época, pensar no jogo a jogo, e obviamente ao pensar jogo a jogo, nós queremos ganhar o próximo jogo. Todas as contas vão se fazer no fim, nós temos é que ganhar sempre o próximo jogo. Nunca pensar no que vem atrás, no que está à frente, obviamente queria lá estar à frente e não pensar naquilo que está atrás e ganhar todos os jogos, mas isso também não é possível. O próximo jogo é o Bolivarense. É o Bolivarense, é uma equipa que foi comprada recentemente por um grupo estrangeiro. após essa aquisição têm conseguido bons resultados, é uma equipa que gosta de jogar um bom futebol, mas também nós jogámos em casa, com todo o respeito que nós vamos ter pelo Bolivarense, vamos tentar, como é óbvio, impor o nosso futebol e tentar mandar, com uma grande atitude, com uma grande agressividade num sentido e com a nossa qualidade individual. Marcaste o gol que colocou o Nacional na fase de grupos da Europa, conquistaste vários títulos em vários países, de ser campeão da 2ª Briga, terá para ti o mesmo seu gol, por exemplo, que tem sido quem foi o Nacional que ganhou do Bolivarense? Terá, terá pelo seguinte, como já no início da conversa falei. O Nacional é um clube que me diz muito. Foi um ano e meio em que a minha vida mudou completamente. Na altura, lembro-me, antes de assinar pelo Nacional, tinha uma outra proposta da 1ª Liga, creio que era da Naval. Isto não há comparação na altura, a Naval com o Nacional. Não há pelos clubes, na Nacional na altura optava sempre pelas competências europeias, a Naval não. Depois foi o tratamento que tive com as pessoas, tanto da direção, todo quem trabalha aí, e obviamente com os adeptos, foi algo que me vai marcar para sempre, lembro-me. Após a minha saída, sempre que podia, havia sempre os jogos do clube, tentava sempre perceber como é que estavam as coisas. Naquela 1ª descer da divisão, tentei com algumas entrevistas puxar pelos adeptos, porque sei que não é fácil. Por isso é um clube que me deu, que me dá, e que irá sempre ser, que vai me dar sempre, no futuro, e que irá ter sempre um carinho muito, muito, muito grande. Tens um percurso rico, com muitos títulos, por vários clubes, por vários países, mas o desejo de voltar à ilha ficou sempre ali. Porque eu, obviamente, costumo dizer, nós estamos num sítio que há pouco esperei, adorei muito o Porto, adorei muito o Tel Aviv, mas a madeira é madeira, a madeira é madeira. Não troco a madeira por nada deste mundo, gosto muito de cá estar. E sempre fui algo que quis em querer jogar, aos alguns anos da minha carreira, poder fazer perto da minha família e no clube onde eu gosto muito. De todos os títulos, por onde passaste, qual foi o futebol mais difícil de te adaptares? Obviamente, hoje neres, não é fácil. Não é fácil por duas razões. Primeiro, pela língua, depois pela qualidade dos jogadores. Podes não perceber o que eles possam estar a dizer, mas lá dentro isso vale muito pouco. Ou tens qualidade, tecnicamente e taticamente, ou não tens. E lá na China, como nós sabemos, o futebol não é tão desenvolvido e foi o sítio mais difícil. É, de qualquer forma, fica uma experiência positiva do ser morrer lá de frente. Sem dúvida. Não é fácil, não é fácil. É uma coltura fecunda. Tem um sítio mais difícil também para morar, para o dia a dia, sim. O clube tentou dar as melhores condições, tinha um trator quase 24 horas por dia, mas nunca é a mesma coisa. Estar lá numa cultura que é completamente diferente da nossa, sem falar, sem entender o que eles também possam, o que eles falavam no dia a dia, é difícil. Mas com um fuso horário de sete a oito horas, dependendo do verão ou inverno, é mais difícil fica para poder comunicar com o pessoal de cá. Não foi fácil, obviamente houve a vertente financeira que foi a mais importante, mas tudo o resto foi muito, muito difícil. Falavas há pouco na dificuldade de fuso horário e comunicar com as pessoas de cá, pelo fim dirias especialmente, porque gostou bastante. Sim. Lembro-me dos primeiros tempos lá em que se olhava e pensava, mas isto não vale a pena, cá estar, a melhor iria embora. Tinha a minha filha que era muito pequena, a minha mulher, os meus pais, não foi fácil. Acordar, tinha que acordar às seis da manhã para tentar falar um pouco com eles, ou tinha que ficar acordado até às duas da manhã. E sabendo aquilo que sou, tendo treino no outro dia de manhã, isso dificilmente acontecia. Depois tentava coordenar com a minha mulher para ir buscar a minha filha muitas vezes à hora de almoço, à escola, porque só assim lá era um da noite, aqui era uma da tarde. E aí nós conseguimos estar ali duas, três horas a falar, mas complicado. O homem de família como tu, isso também pesou no momento de decidires para onde diriges, virias para este ano? Sim, sim, sim. Como já disse, já estava cansado de andar por aí, quando recebi o contato do Presidente, foi tudo fácil, porque queria voltar cá, e muito. Queria estar ao pé da minha família, e quando assim é, tudo fica mais fácil. Já começaste a pensar no fim da carreira, ou no preço? Eu penso é, é acordar no outro dia, vir para o treino, estar bem disposto, ajudar os meus colegas, eles ajudaram, e poder estar bem ao fim de semana. É, é algo que, quando tiver vontade, alegria para continuar a jogar, isto não é uma coisa que o garante, não me vá arrastar. Como é uma mensagem, os outros, professor? O ano passado foi um ano difícil, mas vocês que acreditem em toda a gente, a começar desde a administração até o Rupert, a pessoa que trata da relva, nós precisamos de vocês. Obviamente nós é que estamos lá dentro e jogámos e são 11x11, mas o vosso apoio é fundamental. Nós vamos ter agora uma segunda volta e estes jogos que ainda falta da primeira volta, complicado. As equipas vão se fechar em baixo, precisamos que vocês nos apoiem, tenham algumas vezes alguma compreensão. Muito obrigado a aquelas pessoas que nos jogos fora, principalmente em Lisboa. Ver aquele apoio é fantástico. Levar uma equipa que joga numa ilha e ter cerca de 100 pessoas a apoiar lá fora não é fácil. Muito obrigado a essas pessoas. E cá nos Jogos em Casa penso que a todos os nacionalistas que façam um esforço, mesmo no freio, que venham nos apoiar para que todos nós consigamos o grande objetivo que é a sua divisão. Foi a entrevista da semana com o Ruben Miquel. Na próxima semana cá estaremos para a nova rubrica nesta sua nacional. Tchau, tchau.